Galera, já se aproximamos aí de quase dois anos do Mortal Kombat 11, né? Em abril vai fazer dois anos que o MK11 lançou aí e a gente não teve nada de Combat Pack 3 ainda, nada, nenhuma notícia, só rumores aí, leaks, uns vazamentos aí que saem meio fakes, né? Na internet a gente fica todo perdido, então eu trouxe aqui hoje 10 convidados que podem vir aí no Combat Pack 3 ou 4 ou 5, não sabemos quantos packs ainda vai ter, segundo o Edboom vai ter muitos packs ainda do Mortal Kombat 11, ele quer estender muito a vida desse jogo. Então vamos com o número 10 dessa lista que é o Agente Smith, você que assistiu Matrix aí conhece ele, eu coloquei ele como décimo lugar aqui de convidado, já pensou o Agente Smith no MK11 aí, ele teria poderes aí de clonagem, ele pode se transformar, por exemplo, um metamorfo aí igual o Shantzong faz, e lógico, ele tem vários poderes, eles são muito fortes, Imagina o Fatal Blow dele com vários socos assim, igual o que ele faz contra o Neo no filme, né? O Agente Smith aí se encaixaria perfeitamente ali, ele seria uma máquina, uma inteligência artificial, como o Exterminador veio parar aí também no universo do MK11. Então o Agente Smith além de saber lutar, todos os estilos de luta, ele é bem forte, grandes poderes aí pro MK11. Então em décimo lugar fica o Agente Smith aí, interpretado pelo Hugh Riven, eu acho que é o nome do ator, o Hugh Riven, imagina ele no MK11, comente aí embaixo o que vocês acham. Vamos para o nono lugar, nono colocado, que é o Comediante, você que já assistiu Watchmen com certeza conhece ele, o Comediante aí, vários rumores, né? Foram fortalecidos nesses últimos tempos que ele estaria aí num próximo Combat Pack aí como convidado. O Comediante interpretado pelo Jeffrey Jim Morgan, né? O mesmo do pai do Jim e do Sam do Supernatural, o Negan do Walking Dead, imagina com a cara dele aí no MK11. Depois que veio o Rambo Exterminador, eu não duvido mais nada. O Comediante seria legal porque ele é meio brincalhão, ele é egoísta, ele é um anti-herói, na verdade ali. Seria engraçado ver as falas dele com o Johnny Cage, né? Então por isso que eu escolhi ele aí como nono colocado de convidado com o Bat Pack 3. Será que ele viria? Aí o símbolo dele de Comediante, esse é o símbolo do Watchmen, né? Mas é o broche do Comediante. Vamos para o oitavo colocado, que é a Harley Quinn. A Harley Quinn aí, será que ela veio? Muitos rumores aí a ponto também que ela poderia vir aí num Combat Pack convidado. Já que tem o Coringa já, viria a Harley Quinn pra completar ali o casalzinho ali. O casalzinho da DC. E a DC, o Mortal, tem muita ligação, né? Essa é uma foto da Harley Quinn do Injustice, que a gente pode ver aí. Quem já jogou Injustice 2 ou 1, ela estava nos dois. Essa aqui é a Harley Quinn do novo jogo do Esquadrão Suicida também, né? Vai que eles coloquem a Harley Quinn aí com a cara da Margot... Até esqueci o nome. É aquela loira lá. Margaret Robin. Acho que é. O nome dela deve ser isso aí. Eu não lembro. Só sei que ela é muito gata. E fica aí a questão. Será que ela viria aí pra um Combat Pack? Um convidado aí. Mulher aí. E vamos para o sétimo lugar, que é a Beatrix Kido. Beatrix Kido, não sei se você conhece, mas ela é a protagonista do filme Kill Bill, né? Do Tarantino aí. O filme é muito baseado ali em violência ali. Cairia muito bem aí no colo do MK11. E seria uma convidada feminina aí que... Convidados, a maioria ali sempre são masculinos, né? Não tem muitas referências de filmes aí na parte feminina. Então eu coloquei a Beatrix Kido do Kill Bill aqui, interpretado pela Uma Turman. Será que ela cairia bem? Imagina os fatalities dela no MK11 aí. Tem as histórias dela, né? Então fica aí o sétimo lugar, a Beatrix Kido. Comenta aí o que você tá achando dessa lista aí de convidados. Vamos para o sexto lugar, que é o Deathstroke aí da DC. O Exterminador aí, o Slade Wilson. O Deathstroke tá muito aí, com muitos rumores. Ele tá quase confirmado também, assim como a Arlequina, o Comediante. Tem bastante rumores aí do Deathstroke no MK11. Esse aqui é o Deathstroke da série Arrow. Peguei uma imagem da série Arrow. Aqui o Deathstroke aqui. Ele cairia muito bem, seria um personagem aí com projéteis, né? Com armas e espada também, no estilo do MK. Até saiu, ó, banners aí de que tiveram rumores aí que ele viria. Já estaria confirmado ele, a Sarina aí. Sarina que é do MK11, do Mortal. Sarina é do Mortal. E o Deathstroke da DC, dos Jovens Titãs lá. Saiu muitas imagens lá. Já estavam fazendo montagem aí dele no MK11. Por isso que eu trouxe ele aí pra essa lista de 10 personagens. A quinta colocada seria uma feminina, uma convidada feminina, a Xena. A Xena também chegou muito perto do MK11. Muitos leaks aí, muitos rumores aí. Tiraram foto dela no meio do jogo. E já estavam confirmados. Olha aí. Tem muitas imagens aí que eu achei na internet aí. Com a Xena, a princesa guerreira. Se você era dos anos 90 aí, com certeza você conhece seriado. Ó, essa imagem aí foi tirada aí. Foi numa época ali de muito rumor dela. Falaram que era leak, alguma coisa de vazamento aí. Mas não era. Eram tudo fakes aí. Talvez, né? Ou eles colocaram ali. Acharam até no código fonte do jogo. O nome Xena, né? Ficou meio estranho isso aí. Depois nunca mais falou em nada. E no combate PEC 2 aí, acabou vindo o Rambo. Que ninguém esperava também. E foi o mesmo cara lá que falou isso aí. Falou a Xena também. Então, por isso que ela fica aí meio estranha. E em quarto lugar, a Celine. A Celine, se você não conhece, é daquele filme Anjos da Noite. Underworld. É uma convidada feminina aí. Mais uma. Ela seria perfeita aí. Caixaria perfeitamente aí no MK11. Ela é vampira. É... Sabe lutar aí. Tem poderes especiais aí. Usa muito armas, né? No filme. E é bem violento esse filme. Se você já assistiu aí o Underworld. O Anjos da Noite aí. É muito legal. E ela cairia perfeitamente no MK. Que bela mulher aí. A Kate Beckinsale. Que faz a Celine no Underworld. Comenta aí se você acha que ela deveria vir pro MK11. Olha esse... A roupa dela eu acho muito estilosa também ali. Seria perfeito ela no MK11 como convidada. Ela ia atirando aí. Sabe usar? Projeta aí. Já pensou? Ela zonera aí no MK11. Todo mundo ia pirar. Agora vamos pro terceiro lugar. Que é o John Wick. John Wick também teve muitos rumores aí. De ele tá entrando no MK11. No roster do MK11 como convidado, né? O John Wick aí, interpretado pelo Keanu Reeves. Muitos indícios. Teve vazamento. Rumor. Falaram que acharam o código do nome dele no jogo. Muitas coisas ali. Bem no começo teve essas montagens aí que fizeram já. A galera ficou bem hypado. Isso aí foi antes de ele confirmar que ele tava no Cyberpunk. Teve muita montagem aí que fez do John Wick aí no MK11. Olha aí. Combat Pack. Já já no primeiro Combat Pack eles já já estavam com esse rumor do John Wick. Ficou muito forte aí ao passar do tempo. Agora deu uma esfriadinha. Ninguém não falou mais de John Wick. Os mais fortes assim que eu acho talvez seria o Comediante. A Arlequina. O Deathstroke ali seriam ali os personagens fortes ali no momento assim que está o rumor aí do Combat Pack 3. Tomara que seja um Combat Pack aí muito bom porque é pra comemorar dois anos de MK. Caramba. Não pode acabar esse jogo. Tem que ter mais convidados. E lógico tem que ter aí os Combat Packs com os personagens clássicos do Mortal, Ermac, Smoke, Reptile, Sector Sarkis. Eu espero muito esses personagens clássicos aí. Eu quero que vocês comentem aí quem que vocês estão esperando pro Combat Pack 3 aqui. John Wick. Imagina ele lutando os Fatal Blows dele. Ele usando o lápis ali fazendo a groselhada ali no filme. E ele sabe lutar tudo, né? O John Wick fica em terceiro lugar. Em segundo lugar o Homelander. O Homelander no passar do tempo aí começou a ganhar um nome aí nos Combat Packs aí. Supostos Combat Packs. Apareceu lá um código, né? Home. Aí já falaram que era ele. Ele tem um pouco a cara ali do Mortal. É bem louco ele. Ele é bem doidão. Sanguinário, né? Ele é um pouco psicopata ali. Um pouco não. Totalmente, né? Bem vilão. E ele se encaixaria perfeito aí no MKOS. Muita gente fala que ele seria muito forte ali pro jogo. Pro Mortal pra disputar. Ele seria mais uma DLC do Injustice, né? Do que do Mortal. Mas seria legal ver ele. Teve muita montagem dele também que foi feita. E saiu, ó. Homelander wins dando fatality a alguém aí soltando os raio lasers no olho dele. Que ele é uma paródia aí do Superman. Fica essa questão, né? Porque se a Warner deixaria aí trazer Homelander pro MK11. Eu ia pirar, mano. Eu ia jogar com ele pra caramba aí. Eu curto muito a série The Boys. Se você não conhece, assista. Que vale muito a pena aí. E então o Homelander fica em segundo lugar. Vamos ver quem será o primeiro. O primeiro é ele. Que eu queria muito esse maluco aí no combat pack. É o Neil. O Neil. O mesmo ator que é no Reels duas vezes aqui nessa lista. O Neil. Meu Deus. Imagina o Neil no Mortal Kombat 11. Com aqueles chutes rápidos dele lá. Aquelas defesas dele. Imagina o Fatal Blow dele, né? Imagina a animação que ele faria ali. Tanto ele lutar. Seria o escolhido, né? O escolhido contra o escolhido. Que é o Liu Kang ali. O Neil cairia perfeito no MK11. Ele usaria projéteis aí. Tiros, né? Ele usa muito bem arma. Ele usa tudo, né? Fizeram muita montagem dele também aí. Pra o Mortal, né? Estão querendo ele desde, acho que, do Mortal X, se eu não me engano. Ou foi, ou começou esses rumores no Mortal 11. Eu acho que foi no Mortal 11 mesmo. Esse aí é o símbolo do Mortal X, né? Mais os rumores do Neil. E o Ed Boon já falou uma vez. Gostaria muito de trazer o Keanu Reeves pra algum jogo que ele faça, né? Só que ele não especificou se seria Mortal Kombat ou Injustice. Então a gente pode ver o Neil ou no Mortal ou no próximo Injustice 3 aí também. Ver que é o mesmo nicho aí. A Netherrealm é a mesma empresa aí. O Neil seria perfeito. Ele sabe lutar tudo com o Gifu. Imagina ele lutando com o Liu Kang, eu sou o escolhido. Não, eu que sou aquela treta monstra. Então o Neil aí fica em primeiro lugar como convidado especial. Eu coloquei o Agente Smith lá em décimo também. Eu gosto muito da franquia Matrix. Eu ia colocar a Trinity, mas aí eu seria muito fanboy, né? Colocar três da mesma franquia não seria justo. E aí, com o Kombat Pack 3 que a gente espera aí do MK11. Comentem aí o que vocês acharam do vídeo, se vocês gostaram aí. Eu espero... Foi um vídeo simples aí, só pra entretenimento aí. Pra gente ver o que vai acontecer com o novo Kombat Pack. Se vai vir, se não vai vir. Com certeza vai vir. Eu só trouxe aí uma curiosidade. Dez aí convidados que poderiam vir para o Kombat Pack 3 ou 4 ou 5. Tem muitos rumores aí que falam do Kombat Pack 3, do 4, do 5. Que eu entendo que o Mortal vai ter uma vida bem mais útil do que os outros Mortais, né? Então eu acho que até vir em Justice 3. Esse ano não vem em Justice 3, com certeza. Por causa aí do mundo que a gente tá acontecendo aí com o mundo tudo. Então eles estão trabalhando bem mais devagar do que funcionaria a Netherrealm normalmente, né? Então tá bem ali. A gente já viu os dubladores voltar a gravarem vozes, né? A gente fica ali na esperança de quem será que eles estão gravando. Se são dos jogos mesmo. A gente não viu nenhum famoso, né? Comentar nada, postar nada estranho ali. Pra entrar aí como os convidados do MK que eu trouxe nesse vídeo. Mas os intérpretes da Milena voltaram a gravar vozes. Do Kotal Kahn, do Raiden. Então a gente fica com o pé atrás ali. Quem será que vai vir aí pro MK11? O Combate Pack 3? Será que vai vir bastante convidado? Será que vai vir menos convidados aí? Coloquei Deadstroke, Xena, Celina, Neil, o John Wick, o Homelander, a Beatrix, Kido, do Kill Bill. E a Arlequina também aí. E o Agente Smith. Coloquei aí nos 10 aí. Quem será que vem aí pra esse MK11? Será que algum desses eu vou acertar? O Comediante tá bem perto, hein? Tá bem perto de vir, eu acho. Comediante aí seria perfeito ainda. Com a cara do Jeffrey Dean Morgan, hein? Seria perfeito trazer ele. O Agente Smith também, mano. Se trazer ele, tá ótimo demais. Eu preferi o Neil, né? Mas se não, pode ser qualquer um aí dessa lista que eu fiz. Comenta aí embaixo quem vocês querem que venha aí de convidados. Se vocês não querem mais saber de convidados também, comentem aí quais personagens que vocês querem, os clássicos do Mortal Kombat aí nessa lista. Então é isso, galera. Vamos ficando por aqui. Um vídeo rapidinho de curiosidades aí pra gente interagir aí. 10 convidados para o Combat Pack 3. Então é isso, galera. Vamos lá. Vamos ficar monstro e fui! Tchau, 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 tchau.